E aí pessoal, Draco aqui pra mais um episódio de Reward aqui com vocês e vamos lá, porque hoje eu quero fazer uns testes, porque eu liberei uma coisa muito legal e eu quero ver se isso aqui vai funcionar do jeito que eu tô pensando mesmo, que é essa armadilha de gás, olha isso, ela tem um range de gás e quando você bota na trincheira, ela parece que ela faz um caminho na trincheira, então, pelo que eu tô vendo, a gente vai conseguir dar dano em todo mundo que vai entrar na nossa colônia com isso, né? E eu tô gostando bastante dessa ideia, então eu quero testar pra ver se vai dar certo mesmo A gente vai até fazer um caminho aqui pra cavar, a gente vai começar a cavar um caminho aqui, deixa eu só medir assim A gente vai fazer um caminho aqui por dentro, deixa eu apagar esse monte de coisa que eu fiz aqui pra cavar, acaba só essa parte daí Aqui por cima, a gente vai usar aqui, até aqui embaixo, assim, opa, então eu apaguei errado aqui Cava aqui, cava até aqui em cima, e você cava até aqui embaixo E a gente vai botar essa bomba de gás aqui pra ver se funciona realmente desse jeito A gente vai fazer um pequeno interruptor também nessa parte aqui, então a gente vai vir aqui e vai ligar A gente vai conseguir fazer o dano, né? Talvez, o dano de gás, não sei que tipo de dano vai ser esse Mas a gente pode testar, né? Então tá tudo bem O pessoal aqui também tá construindo aqui, finalmente, da nossa proteção Contra o pessoal que vai quebrar a minha bomba de extração de combustível, né? E faltou uma coisa que eu acabei de ver Faltou essa partezinha daqui, ó Olha essa partezinha daqui também Vamos fazer essa parte aí também com a nossa trincheira Pra gente poder se proteger dos nossos inimigos Já fiz aqui a parte de cima também Eu tenho só que fechar isso aqui, né? Pra fechar você, eu vou botar uma porta de mármore dupla Sim, que vai dar tempo pra gente poder enfrentar quem for bater na nossa porta E talvez eu bote até uma barricada aqui na porta, sim? Barricada, ou talvez eu bote Eu acho que eu vou fazer isso aqui mesmo, ó Botar a trincheira aqui na porta Que a gente passa Os inimigos eu não sei se eles vão passar Mas tudo bem Bom, deixa eu ver o que eu ia mostrar pra vocês Tinha uma coisa muito importante Eu acho que... Ah, tá, aqui Andrei Era dos pallets, tá? Isso aqui é uma dica muito boa que eu tenho que mostrar pra vocês Porque... Opa, chegou um transporte Transporte tá chegando Transporte daqui, calma aí Ah, tá, nossa, eu já falo o que é isso Eu já mostro pra vocês o que é isso daí Tá, calma, primeira dica Eu descobri que esse pallet de madeira Que tá no nosso... Nossa mod list Ele serve também pra deixar na cozinha, tá? E como vocês podem ver aqui em cima Ele estaca de 80 itens Então você consegue botar até 80 itens estacados aqui dentro E todos os itens que estão aqui dentro estão congelados, tá? Então estão refrigerados pela parte da nossa cozinha Isso aqui é muito bom pra você conseguir reduzir o tamanho da sua cozinha Isso aqui é incrível, cara Se eu soubesse disso no começo Se eu não tivesse testado isso aqui no mundo de teste Já pra quem sabe eu tô fazendo aqueles vídeos de apresentação do mod Então eu tô testando todos os mods Pra saber o que dá pra fazer com cada um, né? E eu fui testar Isso aqui dá muito certo Então eu recomendo bastante fazer Isso aqui você vai conseguir reduzir muito a sua cozinha E talvez eu conseguisse até deixar somente um desse aqui funcionando Numa cozinha mais reduzida Com cada pallet conseguindo estacar até 80 Então a gente expande bastante o tamanho da nossa cozinha Isso aqui é muito bom pro começo de base Falando isso, vou até aproveitar Pra remover essas carnes daqui E a gente vai destruir esses... Essas geladeirinhas, né? Esses refrigeradores Porque a gente tá gastando energia E a gente pode botar no pallet E o pallet vai ser muito mais útil Então vamos fazer isso Vou aproveitar também Já vou destruir esses aqui Que a gente trouxe lá da nossa invasão do último episódio Então destrói Que isso aqui é material Tem bastante componente dentro deles também Destrói isso aqui Destrói isso aqui Aproveita que vai fazer Já destrói esse aqui também E também já aproveita E bota essa cadeira aqui Pra gente usar daqui a pouco Tá, o que que é esse transporte? Esse transporte é desse bicho aqui É uma missão que eu tinha aceitado Pra cuidar desse animal Só que esse animal veio com uma coisa muito legal Ele veio totalmente zoado Então ele veio com praga Ele veio com asma Ele veio com as pernas quebradas Ele veio com dor na espinha Ele veio... Dor na espinha não Ele veio com uma coisa na espinha Ele veio com uma infecção talvez E também veio com essa doença Que deixa o corpo dele totalmente paralisado Durante... Tava 45 dias Mas agora já tá em 27 Então ele não se levantou Ele não se mexeu Ele ficou deitadinho aí nesse local Durante toda a estadia dele Foi bem de boas cuidar desse bicho E eu nem lembro mais Por que que eu aceitei essa missão Tinha alguma coisa que eu ia pegar Então vamos ver o que que é Draco Leva esse bicho aqui Não precisa nem dar essa comida pra ele Vamos só mandar embora Sem última refeição Beleza Manda embora aí E vamos ver o que que é que a gente ia pegar mesmo Ih, manda embora Ok Então os itens vão chegar Legal que daqui a pouco vem a navizinha Cadê a navizinha? Cadê meus itens? Ué, cadê meus itens? Ah tá, já chegou Nossa, nem tinha visto Então foi treinador de habilidade de tiro Ah tá Eu ia testar Pra que que eu ia Pra que que serve isso? Será tipo o Psylink, né? Então Draco Você está com quanto de tiro? Você está com 15 Venha utilizar isso aqui Vamos ver como que funciona Vamos ver se a gente consegue Dar um upgrade aqui Nossa habilidade de tiro Porque pelo que eu lembro É isso mesmo Pelo que eu lembro Ele não dá paixão Ele só dá habilidade de tiro, tá? Então a gente foi de 15 Pra 18 Aumentou 3 pontinhos É muito bom pra fazer um treinamento rápido Com as pessoas, né? Então, ok Lembrando sempre Quando você for utilizar isso Tenta utilizar com a pessoa Que tem paixão, tá? Porque quando você tem paixão Você perde menos Você perde menos pontos Por não utilizar a habilidade, tá? Então foi por isso que eu usei no Draco Porque aí tem paixão por tiro Então facilita um pouquinho mais Pra manter esse item, né? Que a gente ganhou Pra não perder ele tão rápido Bom, o que eu ia fazer com vocês Além de fazer a nossa bomba de gás Eu também vou começar a extrair gás, né? Vamos começar Vamos começar a pegar esse gás daqui Só que antes disso A gente tem que começar a fazer uma coisa A gente vai extrair Mas a gente vai remover Deixa eu ver Qual que é o tamanho que eu tenho que fazer Pra tirar esse gás? Vai ser isso Mais um quadradão Que a gente vai fazer aqui A gente vai fazer um quadradão De mármore mesmo Gastar todo o meu mármore Então Faz até aqui Faz até aqui 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 Assim E puxa até aqui em cima E até aqui A gente vai fazer esse quadrado Depois a gente vai vir aqui E a gente vai fazer a nossa bomba De extração de gás Que está por aqui Está aqui A gente vai botar ela aqui Mas primeiro Vamos fazer isso Porque tá pegando fogo Tudo aqui fora, né? Vai que Dá É ruim E a gente acaba Perdoando nosso item Vou até botar assim Pra gente poder salvar Caso alguma coisa Comece a pegar fogo aqui perto Beleza Deixa o pessoal fazer isso aí Vou começar a planejar também Um negócio aqui Que vai ser o caminho Que a gente vai levar Então a gente desce até aqui embaixo Vai passar por baixo Das nossas defesas Vai vir por aqui Assim Hum Vai passar pelos animais? Não Vai passar pelos animais não Vai passar por aqui Então a gente vai ter que remover Esse negócio aqui Esse bloco de máquina Nesta parte daqui Eu queria realmente Fazer aquela parte De pouso De naves E outras coisas Pra gente poder mandar Nossas navezinhas Mas talvez Eu vou ter que passar aqui Pelo meio Descer por aqui E fazer Nesta parte daqui Né? Nossa parte de gás Assim a gente já junta Com essa parte daqui E a gente meio que faz Uma parte de produção De cerveja Ah, pode ser, né? A gente meio que fecha aqui E essa parte daqui A gente faz uma parte De produção de cerveja Só com o caminho Pro pessoal poder entrar Aqui dentro Pegar os itens E fazer as coisas Que tem que fazer Nessa parte daí, né? Acho que pode ser Assim mesmo Hum A gente É, tem que ver Tem que ver como vai ser Não é isso Tá pegando fogo O bicho Tá pegando fogo Apaga aí o fogo, gente Bora Apaga esse fogo De uma vez, vai Bora, vai, vai Isso Apaga o foguinho Boa Por que que você Tá usando esse item? Não faço ideia Você abasteceu esse item? Você nem abasteceu Esse item, né? A gente conseguiu pegar Um item desse No último episódio Cadê o refil Desse item? Refil desse item Será que tá guardado Um desses aqui? Não, tô bem Não, tô bem Então ele deve ter Feito o refil Deixa eu ver Calma aí Deixa eu clicar nele No meio do fogo Vou fazer isso? No meio do fogo Sim, ele fez o refil Beleza, tudo bem O que que é isso? A gente conseguiu Fazer a conversão A Jumper Conseguiu fazer A conversão Do Yago É isso? Isso mesmo? Cadê eu? Isso Conseguiu Boa, Jumper Você tá muito boa Já é a terceira pessoa Que você faz Que conseguiu fazer Com quase todos Seus amigos Aqui do Seus amigos Prisioneiros, né? Tá Deixa eu botar aqui O quarto Pra quem tá faltando A Butri A Butri Tá sem quarto A Butri Venha dormir aqui Deixa eu ver Quem mais tá pegando O quarto aqui em cima A Jumper Também tá precisando De um quartinho Pra ela Então Jumper Pega esse quartinho Pra você Jumper Logista Filha de logista No caso Certo Deixa eu ver Como que o pessoal Tá lidando aqui Com o fogo Tá porcaria O fogo tá pegando Tudo Nem pra começar Uma chuvinha Pra ajudar a gente Eu vou Eu vou Atirar isso aqui E seja o que Deus quiser Se pegar fogo Pegou Vamos só salvar Nossa construção Isso aqui é um trabalho Olha né Começou a chover mesmo Ok Obrigado Deus do Ringworld Por me ouvirem Valeu O Ringworld Tá ouvindo aí O que eu tô falando Tá Deixa eu botar também Pra fazer Pedra né Porque eu tinha Desativado isso aqui Lembrei agora Foi bom Faz pedra aí Pra gente poder Estar utilizando também Mico 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 Você acabou De fazer seus itens Você acabou De fazer seus itens Isso aqui Eu não vou fazer mais Então mocinha Você pode vir aqui E fazer Deixa eu ver Que a gente vai fazer A gente tem que fazer Algum item Pra gente poder vender também Eu queria fazer roupinha De made Pra gente poder vender Porque isso aqui Vale bastante dinheiro Se a gente fizer De qualidade Isso aqui gasta o que? Isso aqui gasta Pana Hã? Ué? Isso aqui requer prata Pra fazer? Ué? Por quê? Como assim? Como assim, mano? Como assim? Deixa eu ver Isso aqui gasta o que Pra fazer? Tá Isso aqui vai gastar Um pouco de aço E esse aqui Vai gastar prata Então faz um de casa Só pra gente ter um combinho De Na verdade tem que fazer Dois desse Tá Pra gente ter um combo De roupa de construtor Que a gente vai poder Botar em alguma pessoa Pra gente poder Estar utilizando Pra fazer construção Mais rápido, tá? Dá um bônus Muito bom Isso aqui de construção Deixa eu mostrar pra vocês Que é o set de roupas De trabalhador, tá? Então ele dá um bônus Aqui ó De construção Mais 10 Velocidade de reparo também Isso aqui vai ser bom Pra gente poder Estar levando Pra gente poder Estar construindo Nossa nova base Porque sim, pessoal A gente finalmente Recebeu aquela missão Que a gente pode Estar vendendo A nossa base Não sei se eu falei Isso com vocês já Eu tô meio doido Eu acho que eu Não falei ainda Então deixa eu falar de novo Ou falar a primeira vez Não sei Mas a gente recebeu Essa missão Que a gente pode Estar saindo Da nossa base E a gente pode Estar entregando A base Pros bandidos Pros foras da lei Assim a gente consegue Uma das partes Do mapa Do mapa Da arqueologia E a gente vai conseguir Fazer a pesquisa E descobrir As relíquias Meio que uma das relíquias Já meio que apareceu Pra gente Que é a nossa Cyber lembrança A gente pode Estar aceitando Na verdade Vou aceitar com vocês Vai Aceitei Beleza A gente vai começar A receber informações Da onde está Nossa primeira Relíquia Que é a nossa espada Lindária Da nossa arqueologia Nossa ideologia Então a gente vai começar A ir atrás dela E também A gente vai começar A se preparar Pra gente começar A guardar itens E juntar coisas Pra gente poder fazer Nossa próxima base Pra tentar salvar As pessoas Que são da nossa colônia Porque Quando você aceita Essa missão Essa missão aqui Que eu estou falando Quando você aceita Essa missão Você só consegue Ficar com 5 pessoas E 5 animais E o restante Das suas pessoas Vão ser Meio que Capturadas Pelo pessoal Dos foras da lei Tá Eu vou tentar Fazer uma coisa Que é abrir uma nova Abrir não É construir uma nova colônia Em outro local E a gente pega Todo mundo Manda pra lá E a gente só deixa As pessoas Que a gente vai tentar Levar com a gente Essas 5 pessoas E eu acho Que dessa forma A gente vai conseguir Meio que Burlar Essa penalidade Que o jogo tem De roubar Nossas pessoas De ficar com As nossas pessoas Então eu vou estar Testando isso com vocês Não sei se nesse episódio Mas a gente vai tentar Fazer isso o mais rápido Possível Talvez nesse episódio A gente tenta Encontrar uma base Melhor pra gente Fazer isso Talvez pra aqui Pra gente ficar mais perto Das gatinhas E também Hum Pernas gatinhas É Pior que as gatinhas Estão no meio Do lugar Que não tem muita coisa Pra fazer Só se for por aqui Talvez Aqui tem pedra Também Eu gosto de ficar Perto da pedra Pedra da hora Aqui também Floresta tropical Deixa eu ver Aqui no meio Aqui é totalmente isolado Né Bom Deixa eu ver Depois a gente tem que ver O local Ou aqui Ou a gente vai Pra um outro local Pra cá Talvez Deixa eu ver Pra aqui Talvez Não sei Pro outro lado do mapa A gente vai fazer naves ainda A gente vai conseguir Sai fora do mapa Então Quer dizer A gente vai conseguir Sai fora do nosso Raio de movimentação Por cavalo Então a gente vai poder Fazer viagens longas E eu acho que a gente Vai poder ir pra uma outra parte Talvez ir até pro deserto Também fazer uma base No deserto Ter uma base Nessa parte daqui também Que eu esqueci o nome Como que é o nome Dessa parte Hum Matagal Matagal Isso aqui é um matagal Não sabia que isso aqui é um matagal Ok Eu achava que isso aqui Era a trunda A trunda é isso aqui Então né Ah tá Isso aqui que é a trunda Confundi Bom mas é isso que eu vou fazer hoje Deixa o pessoal só finalizar De construir aqui Nossa casinha E a gente já vai começar A fazer a expansão E também fazer essa escavação aqui Eu já volto com vocês Daí a gente já constrói tudo De uma vez Tá pessoal Certo pessoal Voltando aqui com vocês Então finalmente Construí aqui A nossa bomba de gás Já deixei ela prontinha Aqui pra gente começar A fazer a extração do gás Eu também tenho que fazer Mais um pouco de Cano aqui também Que eu esqueci né E juntar vocês aqui Então junta esse cano aí O pessoal já vai começar A trazer os itens Pra começar a fazer A construção dele E a gente tem que fazer Um estoque né Então vamos fazer o nosso Estoquezinho aqui De gás aqui A gente faz um estoquezinho De gás aí Eu vou puxar mais um estoque Pra esse lado E também vou puxar O nosso cano de gás aqui Então a gente vai ter Um cano que vai vir Pra essa parte daqui Que vai vir Vai vir por aqui Ai ai Na verdade Esse cano vai vir É vai vir É Tá bom Vem por aqui Vem por aqui Puxa aqui Até essa parte daqui A gente vai construir Só essa parte aqui A gente vai ter que passar Por baixo da terra Essa parte de cima A gente também vai ter que Trazer aqui assim Eu acho que eu nem precisava Ter cavado isso aqui Se eu soubesse Que esse negócio Gasta gás mesmo Gás natural Pra ser utilizado Talvez Eu tivesse feito isso Sem cavar Tudo isso daqui né Mas agora já foi cavado Não tem como descavar Só se a gente completar Isso aí com itens Mas a gente não vai fazer isso No momento Porque acabou de aparecer Uma boa missão Pra gente estar aceitando Tá E essa missão Ela dá Um cajado X-Tech Que é aquele cajado Que a gente pode estar Utilizando como Psycaster E também dá uns equipamentos Interessantes Ou dá um Neuroformador Que também seria muito bom Pra gente poder estar utilizando Ou dar esse núcleo De AI personalizado Tá Isso aqui eu não faço ideia Pra que serve A gente pode testar Numa próxima vez Que aparecer Mas dessa vez Eu quero realmente Pegar esse cajado Porque esse cajado Pelo que parece É o cajado Que dá os poderes De Psycaster Pelo que eu lembro Então vamos ver Tudo com desnutrição Não consome não Você não leva isso Tá Deixa eu pegar o Draco aqui Não vai comer Draco Você vai Transportar essa comida Pros bichinhos Que os bichinhos Estão passando Fome Depois vocês Depois vocês Podem voltar Fazer construção Leva isso aí Pra eles lá Certinho Estão levando Também Estou começando A botar essas armadilhas Aqui Essas spikes Isso aqui é uma armadilha Que gasta menos madeira Pra gente poder fazer E ela dá 10 de dano Então Eu acho que ela vai ser boa A gente pode fazer Algumas ilinhas Aqui Pra gente poder Estar utilizando Então vamos fazer Algumas aí Talvez fazer Até algumas assim Só pra funilar Mais os inimigos Fazer aqui também Aproveitar que eu tenho Um pouco de madeira Espalhada pelo mapa Que a gente Meio que extraiu Cadê minha madeira Minha madeira Tá por aí Tá espalhada pelo mapa Deixa o pessoal Terminar de construir E Já construíram Uma coisa ruim Desse negócio do gás É que a gente Não consegue ver Essa parte daqui Já foi construída Tá faltando Mais uma partezinha Esperar o pessoal Terminar de construir Talvez Eu até feche isso aqui Só pra salvar Meus bichos Só pra eles não morrerem Então eu fecho isso aí Que isso aí vai ser A parte mais vulnerável Da nossa construção Eu tô realmente esperando Só começar A fazer Essa parte do cano Pra gente poder Aceitar a missão E a Que que é isso? Precisa de tratamento Tatsumi Ah, lombrigas Ué? Pegou lombrigas Maninho Ok A gente já vai Resolver Essa lombriga Sua A gente tem Ervas medicinais Pra aqui Tem um monte Tá Tá de boas Daqui a pouco Ele vai voltar Vai deitar aqui Deixa eu ver O pessoal Como tá equipamento Eu vou ter que equipar Todo mundo na mão Porque a gente tá usando Nosso set de Nosso set de roupa de trabalho E crise de crença Ah, uma coisa que aconteceu Também Não falei com vocês Mas é que Nosso prisioneiro Ficou doido aqui E como Eu não tinha visto Parece que ele entrou Em combate Com uma pessoa Que tava pronta Pra matar ele Então ele foi morto Aqui Quando eu fui ver Já tava morto E não deu pra fazer Muita coisa Mas foi isso Tá tranquilo A gente tem um quarto novo Pra gente poder Estar utilizando Não vou botar a porta Por enquanto Porque a gente tem Muito trabalho Pra fazer Então deixa o pessoal Aqui fazer Essa parte logo Aqui Pra gente poder Estar utilizando O gás Pra jogar Nos nossos inimigos Ok pessoal Voltando com vocês Então finalmente Eu entendi Como que funciona Essa nossa Armadilha de gás Eu vou mostrar Pra vocês Como que funciona Deixa eu só arrumar Uma coisa aqui Que eu testei Eu fui testar No meu mundo De teste Porque realmente Eu tava meio Que tava meio Esquisito Isso aqui Tem uma coisa Que acontece Quando você instala Essa armadilha Ela vem com O negócio aqui Ligado Então você tem Que desligar E depois Você tem que Religar Aí sim Ela vai começar A utilizar o gás Pra começar A fazer Pra começar A soltar O gás Na nossa trincheira Então deixa o pessoal Primeiramente Reconstruir Todas as partes Que precisam ser Reconstruídas Enquanto isso Eu tô pensando Seriamente Em fazer uma defesa Nessa parte Daqui Porque a gente Tem defesa Aqui A gente tem defesa Aqui Então vou fazer Uma defesinha Por aqui Também No mesmo estilo De que o box Só pra gente Poder dar uma limitada No acesso Dos inimigos Então talvez A gente faça Assim Aí a gente Vem aqui Puxa um espacinho No meio Né Assim No meio Aqui A gente puxa Dois pra cá Também E vamos Puxar pra cá Assim E aí o pessoal Vai entrar Por aqui Nessa parte Daqui Certo Certo Bom Deixa eu aceitar Aqui Pra fazer Mineração Então minera Essa parte Aí também Enquanto O pessoal Tá minerando Aí pra gente Deixa eu Fazer Também Uma coisa Que é muito Importante Que é remover Isso aqui Porque a gente Vai aceitar a missão Enquanto a gente Tá fazendo isso Tá Então tira Isso aqui Só pra eles Não virem atacar A nossa parte Aqui Achando que Essa parte Da nossa colônia Né Então isso aqui É uma construção Que está Apenas construída No mapa Deixa aí Então Sendo construída Mais alguma coisa Que eu tenho que fazer Por aqui Tinha que ligar Já tá ligado Isso aqui Tem que ser assim Também Bom Então deixa eu mostrar Pra vocês Como que funciona Aqui ó A gente vem Com uma pessoa Por aqui Deixa eu ver Se eles construíram Já o meu cano Sim Já tá tudo ligadinho Aqui Só falta Esse aqui Ligar também Deixa eu ver Se alguém Vem aqui Ligar Pra gente ver Como que é Tá vindo Já Beleza Calma aí Que eu quero mostrar Como que funciona Esse negócio Tô de gás Belezinha Jumper Tá vindo aqui Então Ela vem Ela vai ligar E o gás Vai começar a sair Tá vendo Negocinho verde E ele vai começar A sair Vai começar A se espalhar Por aqui Então é assim Ele tá com Esse bug De começar Já com a sua Ventilação ligada Então você tem que Vim Desligar Depois que você Desliga E começa a soltar O gás Então Vamos fechar Aqui novamente Pra gente Não gastar O nosso gás E vamos Continuar aqui Fazendo A nossa Defesa Então Defesa É só Setar aqui O tamanho Da nossa Defesa Que vai ser Assim Assim Puxa Testa Parte Daqui Que eu vou Primeiramente Putar os nossos Caminhos Então Aqui 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 Assim 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 Nossa Deu certinho Então aqui Vai ter Porta 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 E a gente Vai ter Os caminhos Pra gente Poder Passar Pra gente Poder Fazer As armadilhas Pros inimigos Entrarem Então Isso aqui A gente Pode destruir Esse aqui Também E esse aqui Também De fora Nossa Trincheira A gente Também Destrói Que vai ser Um acesso Que a gente Vai ter Pra gente Poder Sair Aqui Da nossa Base Então Deixa o pessoal Fazendo isso Enquanto Eles Vão Fazendo isso Vamos Aceitar Nossa Missão E é A missão Pirata De sorte A gente Vai aceitar Isso aqui Sete Mercenários Adicadores Serão Colocados Sobre Seu Controle Você Terá Que Alimentá-los E Abrigá-los Porém Eles Poderão Morrer Em Batalha Sem Consequência Dois Dias Os Piratas Vão Chegar Em Cinco Dias Ah Então Vai Dar Tempo De Boas Pra A gente Fazer Ok Bom Que Eu Parei Pra Informação Deixa Eu Botar Isso Aqui Essas Camas Tem Mais Camas Tem Só Cochinete Cochinete Tá Então Vamos Tirar Isso Aqui Vai Ter Bastante Que O Pessoal Poder Dormir Também Tá Fazendo As Ações Tá Fazendo As Comidas Dos Bicho Tá Fazendo Tá De Boas Bom Então Vamos Aceitar A Missão Aceitar A Missão Por Essa Recompensa Né Tem O Apagato De Salto Aqui Também Que Não Sei Que Faz Ok Depois A Gente Testa Isso Aqui Então Vamos Aceitar Belezinha Aceitado Deixa Eu Ver Tá Chegando Um Monte De Nave Aqui Pelo Nosso Mapinha Deixa Eu Ver Onde Eles Vão Vim Ok Chegou Um Monte De Nave Com Pessoas São Os Mercenários Que A gente Vai Poder Cuidar Da Security Force Em Que A gente Vai Poder Até Matar Eles Aqui Isso Mesmo Não Vai Ter Nenhuma Consequência Se Eles Morrer Mas Tem Uma Pessoa Que É Parente Nossa Irmão Rico Quem Rico 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 Você Irmão Você Irmão Desse Aqui Cadê Desse Aqui Irmão Dele Ok E Eles Estão Com Que Equipamento Vestido De Noivo Esquisito Negócio De Gás Armadura Interessante Mas Deve Estar Bloqueada Para Tirar Está Bloqueada Eles Estão Com Acidificador Da Morte Calma Que Deixa Eu Ver Você Aqui Você Tá Você Também Tá Tá Todo Mundo Com Isso Poxa Vida Não Vai Dar Nem Para Salvar Os Corpos Nem As Armas Tá Todo Mundo Com Esse Negócio Ruim Aqui Que Eles Morrem E Eles Perdem Os Itens Né Oh Pai Do Céu A Gente Não Consegue Nem Tirar Uns Itenzinhos Olha Tem Um Colete Muito Bom Aqui Colete Que Dá 100 108 O colete e OP também, beleza. Bom, então a gente tem 5 dias até chegar os inimigos. Vou botar o pessoal pra fazer algumas coisas aqui. Vamos fazer o quê? Vamos fazer... Eu queria fazer umas bombas, né? Uma bomba PEM, seria interessante fazer. Mas a gente tem uma granada, a gente pode usar a granada que a gente tem também, que tá por aqui, tá com você. Calma aí. Tá com você, a gente vai usar isso aqui. Mas principalmente deixar o pessoal construir. Então eu vou deixar todo mundo construir as coisas que tem que construir aqui. E assim que a gente estiver próximo do combate, eu volto pra gente fazer o combate juntos, tá? Pessoal, pessoal, calma aí que eu tive que fazer um corte, porque esse episódio ficou gigante aqui na edição. Então eu decidi fazer a próxima parte, que vai ser a parte do ataque, tá? Da raid, do ataque da nossa base. Pra vocês poderem ver como que foi gigantesco esse ataque, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar vendo o que aconteceu nesse episódio. — organs milhares. Tchau. Cabral, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.